Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E o vídeo de hoje é de Asseto Corsa. São dois conteúdos de terceiros lançados para o simulador da Kunos. Já foram lançados há um tempinho, mas eu baixei eles essa semana só, quando eu tive a oportunidade de testá-los. A pista é a Sebring, a pista famosa nos Estados Unidos, na Califórnia, que tem testes da Stock Car, que tem WeatherTech, que corre lá. Enfim, é uma pista bastante legal, bastante ondulada, bem plana, mas ela tem algumas características que lembram um pouco o Berk Lake Center Airport. Berk Lake Front Airport, toda vez eu falo Berk Lake Center. Berk Lake Front Airport, aquela que a kart corria nos anos 90, aquela no aeroporto, porque ela é muito larga às vezes e tem umas bifurcações meio confusas, mas é uma pista bastante legal. E o carro que eu vou usar vai ser o Seat Leon, é um carro de terceiros também, feito por um grupo de modders, simulador da Kunos. Ele é baseado num campeonato europeu, monomarca que leva esse mesmo nome, Seat Leon, Seat é a montadora do grupo Volkswagen, e o Leon é um dos carros que essa montadora fabrica. É bastante legal também, é um carro bem assim, ele tem de média potência, só que é câmbio na borboleta já, então tem alguns paranauês ali bastante legais, que dá pra trazer um pouco mais de modernidade pra esse tipo de corrida. Não é do que eu gosto mais, mas o mod é tão bem feito que valeu a pena. Ele tem um probleminha só que ele tem poucos templates, tem poucas pinturas disponíveis pra correr, acho que são cinco, quatro ou cinco pinturas diferentes. Tira um pouco da graça da corrida ali, mas enfim, paciência nem tudo é perfeito, mas o mod é tão legal que mesmo assim vale a pena, beleza? Então, vamos lá, vamos brincar um pouquinho de Seat Leon em Sebring, cinco voltas, dificuldade em 98%, sem ajuda e pista verdinha. Bom, já estamos aqui no jogo, vou colocar o óculos. Vou dar uma olhadinha então no cockpit primeiro. Vamos lá olhar essa belezinha aqui, porque uma das coisas legais do Oculus Rift é que a gente pode olhar aqui e ver como que estão essas coisas lindas que grupos de modders fazem pro Assetto Corsa. Dá pra ver que o chassi tubular é bastante presente aqui no chassi por conta de reforço, em caso de capotagem, em caso de uma batida mais forte, uma bateriazinha ali embaixo, que eu não sei o que é, mas nada demais, é um carro de corrida, entendeu? Não é um carro pra ir no supermercado. As coisas aqui são bastante espartanas. Vou pegar o teclado aqui, que eu preciso apertar Ctrl L pra pra ficar centralizado de acordo com a minha cabeça no jogo. Mas ó, trabalho bem legal, viu? Muito legal, muito legal mesmo. Não tem extintor? Não tô achando extintor. Geralmente tem extintor. Não é o caso aqui. Mas enfim, carro de corrida. Vamos pra corrida. Eu não tô vendo indicador de marcha, que estranho. Vai, Cristo! Largamos. E saímos patinando que nem um maluco. Não tem indicador de marcha aqui, é esquisito. Vamos lá. Tomar cuidado com os freios, porque pneu frio, pista verde, freio frio. É um prato cheio pra fritar tudo. Quando é assim, a gente tem que ser bastante precavido e antecipar bastante as situações de perigo que podem vir a aparecer. Graficamente, os carros estão muito bonitos, a modelagem dos carros bem legal, as pinturas, embora poucas, como eu falei antes. São bem feitas. Cinco voltinhas aqui, eu não lembro de eu já ter falado isso. Muito massa, cara, muito massa. Eu tenho gostado bastante da inteligência artificial do Assetto Corsa. Dá pra ver que o pessoal fez um trabalho muito bom aqui nessa pista. Vamos ver se eles fizeram um trabalho bom mesmo. Vamos ver. Ó! Tá vendo que aqui os carros saem um pouquinho da marcação da pista pra poder fazer a curva um pouco mais aberta e pegar mais embalo pra essa reta aqui. E nas corridas de verdade eles fazem isso mesmo. Então os caras conseguiram reproduzir bem esse trajeto aqui. Gostei bastante. Muito bom. Gosto de rodar pros lados assim quando tem um carro passando porque dá uma imersão bem realista. O carro é bem legal de pelotar. Ele parece um Golf, né? Um Golf desses modelos mais novos. A Siette é uma marca do grupo Volkswagen. Não existe no Brasil. Embora eu lembre bastante de ver... De ter visto quando era pequeno aqueles Siettes Ibiza por aqui. Não sei se eles foram importados. Ah, com certeza foram importados. Mas eu não sei por qual motivo eu via bastante deles. Eram bonitos. Nada demais, mas eram bonitos. O som desse carro tá esquisito. Quando eu tô acelerando assim ele é bem alto. Aí eu solto, ó... Eu solto o acelerador pra pisar no freio pra... Pra me aproximar de alguma curva. E ele diminui bruscamente. Tá vendo? Acho que faltou um pouquinho de regulagem. Nesse caso. Abusando aqui da pista. É ruim correr sem ponto de referência. É ruim correr sem ponto de referência. E vamos completar a segunda volta. Já dá pra ver que o pneu tá mais quente. Os freios já tão mais quentes. Dá pra abusar um pouquinho mais. Ó, consegui me aproximar do carro da frente. A pista tá bem feita. As proporções dela parecem estar corretas. As proporções parecem estar corretas. Caramba, é difícil falar. O que eu tô achando... Um pouco fraco são as ondulações. Outra coisa fraca é a minha pilotagem. Aquela frenagem ali é bem difícil. Porque, além de ser uma curva fechada, a saída dela é mais estreita. Então, você tem que tomar cuidado pra... Pra... Se aproximar dela. Pra não passar do ponto de frenagem. E pra reacelerar também. Porque, como a saída vai ser mais estreita, você precisa já estar com o carro... Indicado pra onde você quer ir. Essas zebras aqui que tão esquisitas. As zebras altas? Tentar chegar nele. Enfim, como eu ia dizendo... Poucas ondulações. Aqui tem uma ondulaçãozinha. Eu acho que eles pegaram as mais... Proeminentes, digamos assim. Pra reproduzir e esqueceram dos detalhezinhos... Do asfalto como um todo. Tô me aproximando. Fazer uma trapassagem bem clássica aqui. Jogar por dentro. Olha só. Acho que eu... Ai! Contei a vitória antes. Não! Que cagada! Ai, ai! Não só cantei a vitória antes, como eu deixei o carro espalhar pra cima do oponente. E me dei mal nessa. Ou seja, um vídeo clássico da garagem do Turco. Ó, saiu um pouquinho melhor dessa vez. Por que eu já deixei o carro indicado pra onde eu queria ir na saída ali da... Do hairpin. Tenta evitar essa zebra. Do meu lado. Eu não tô vendo ele. Não tô vendo ele. Mas acho que eu trepassei. Caramba, bem legal, cara. Quatro voltas. Pra último, mas eu acho que eu não consigo passar. O cara ali. Tem uma versão pra R-Factor 2 dessa pista aqui também, que é muito bonita. Que ela já existe desde o R-Factor 1. Tá disponível pra automobilista também. E é bem feito assim, bem legal. Aliás, o... O R-Factor 2 tem tão poucas pistas boas. Que as pistas de terceiro são... As melhores opções que tem pra... Correr nele. É um problema que a... Pista de 397 vai ter que... Ai, sanar. Bom, última volta, senhores. Como eu disse, gostei bastante. Pontos positivos do carro. A contagem poligonal é muito boa. Ele é muito legal de pilotar. Tem um barulho interessante. Embora esse barulho embaixo, a rotação seja muito baixa. Conta negativo. A baixa quantidade de pinturas. A falta de... A falta de... Mostrador de marcha no painel aqui. Eu não tô vendo lugar nenhum. Acho que não tem. Da pista, ela é muito bonita. A inteligência artificial se comporta muito bem nela. O traçado é bem legal, mas ela tem... Poucas ondulações. Deveria ser um pouco mais ondulada, como é a Sebring... Real. Mas... Daria... Nota... Oito e meio pros dois conteúdos. Isso porque o nível de... De... Trabalho no Assetto Corsa é muito alto. Se fosse pro R-Infector 2, por exemplo, seria 10. Mas como a concorrência é alta no Assetto Corsa... Nota oito e meio. Vamos completar. É isso aí, senhores. Terminei em oitavo de 16 carros na pista. Tirando aquela batidinha ali. Foi até que bem legal. Acho que é isso aí. Espero que tenham gostado bastante desse vídeo. Espero que tenham gostado pelo menos um pouco desse vídeo. Eu espero trazer mais vídeos assim. Onde eu comento um pouco sobre a pista. Sobre os carros. A minha expectativa. As minhas... As minhas análises, etc. etc. Então, se vocês gostaram. Deixem aí nos comentários. Falam o que vocês acham que tem que melhorar. O que não tem que melhorar. Curte, compartilha, comenta. Enfim, pessoal. Fica à vontade aí. Beleza? Então, a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Falou. Tchau, tchau.